O dia 9 de fevereiro não foi à toa que foi escolhido para a inauguração do Passo do Frevo. É uma data representativa e desde o início a programação de comemoração do aniversário do Passo junto com o Frevo vai tomar conta da cidade e o William depois vai detalhar com mais informações sobre isso. E foi uma ação conjunta, faz parte da programação oficial da Prefeitura do Recife do Carnaval, a comemoração do aniversário do Passo do Frevo com o do Frevo também. Normalmente é inevitável que a gente careça do reconhecimento das organizações humanas para que desde o remédio a uma instituição cultural seja reconhecida. O Frevo é independente da Unesco. O que a Unesco fez foi reconhecer de público uma coisa genial, formidável, imensa, que é o Frevo em todos os sentidos. O Frevo é isso, essa imensa variedade de códigos, de símbolos, de linguagens, de cores, são gestos, são notas musicais, são poemas, é o corpo de quem dança, é a cabeça de quem pensa. Tudo isso é uma riqueza, tudo isso é uma riqueza, uma riqueza imensa, desde a beleza da arquitetura ao conteúdo que, em princípio, nasceu com a arquitetura. A equipe tinha muita competência, claro, o que eles são cometidos é para a parte da condição humana. Mas o pessoal que entrou, já impregnado, já tomado pela paixão, deu ao Passo a dimensão condígnia do Frevo. De modo muito prático, o Passo permitiu quebrar um aspecto que vinha sendo discutido há muito tempo, que era a sazonalidade do Frevo. Se falava muito, o Frevo é só uma expressão de carnaval, o Frevo só está localizado num momento específico. e o Passo veio mostrar que o Frevo é um grande ativo, um grande repertório simbólico, cultural, político, social, e que pode e deve e foi consumido durante todo o ano.